Música Quinta turma do STJ nega pedido de liberdade a ex-superintendente da Polícia Civil acusado de negociar acordos com criminosos no Maranhão. O ex-chefe da Superintendência de Investigações Criminais do Maranhão foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa integrada por policiais civis e advogados com propinas de até 120 mil reais. A prisão preventiva do ex-delegado foi decretada em 2018 em razão do risco de reiteração delitiva e dos indícios de coação de testemunhas. A defesa recorreu ao STJ após ter um pedido de liberdade negado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou que, de acordo com o TJ Estadual, a suposta sociedade entre os agentes de segurança e os delinquentes fomentou a criminalidade no Maranhão. A corte maranhense também apontou a existência de várias ações penais contra o ex-delegado pela prática de crimes da mesma natureza. O ministro concluiu, então, que a prisão preventiva está devidamente justificada pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto